Eu tive um problema aqui com o Rebuild, não esqueço de adicionar esse camarada aqui. A gente está fazendo o uso da classe utilitária, então eu tinha esquecido de colocar esse import. E depois eu tive que dar um Clean Approach depois do Rebuild. Então, se o Rebuild não funcionar para você para gerar a classe BID, se ela não foi gerada ainda, dê o Clean e depois o Rebuild Approach. E ainda tem a opção de você vir aqui, você vem em File, Invalidate, Cache e Restart, e dá Invalidate e Restart. Eu não vou fazer isso aqui porque minha classe já foi gerada. Então, eu vou voltar aqui e já vamos começar com a atualização, colocando o vínculo, criando o vínculo. Diferente da atividade anterior, que a gente tinha um objeto, que a gente poderia acessar direto o objeto e não precisa de inflar nada, a gente já tinha um objeto inflado, que era o root do header do nosso menu gaveta. Aqui a gente não tem objeto, a gente vai ter que inflar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é Val, Bind, e aí Sneaker Bind, Inflate. Precisamos aqui do objeto Inflate, e depois a mesma configuração aqui. Não precisa do layout, porque o layout, a nossa classe Bind já sabe qual que é. Ele não tem um vínculo com o objeto inflado, que é quando você já tem um objeto, que eu falei. Você já tem um objeto, utiliza Bind. Não tem objeto, utiliza Inflate. No caso da atividade, você utiliza o setContactView, que a gente vai chegar ainda nesse trecho. Certo? Então, aqui, agora eu preciso só do objeto Inflate. Vou colocar aqui, ó. Inflator. Certo? E vou colocá-lo aqui. Então, já temos o nosso vínculo do layout, né, inflado com a nossa classe Bind. E aí vamos passar esse camarada pra cá, ó. Só um detalhe, temos que mudar a assinatura aqui do nosso ViewHolder. Ok? Vou colocar aqui Bind. Certo? E aqui, pra acessar o nosso componente visual root, é só vir aqui e colocar o nosso componente visual root do layout. Bind root, ok? Que já é uma interface oferecida aí pelo DataBind. E aí a gente não precisa mais de um monte de coisa aqui, ó. Ok? Fazer assim. Se você quiser saber, ah, eu tô com mais de um layout, como é que eu faço aqui, né, no ViewType? Entra no artigo que eu mostro como faz isso. Lá no artigo eu tô mostrando como faz isso. Ok? Como eu falei, o artigo em texto, a parte em texto, ela tende a ser um pouco mais completa. Mas não pra esse exemplo, obviamente. É na parte lá de estudo só da DataBind API. Então, comentei aqui, comentei aqui. Esse camarada aqui não é assim, né? É exatamente o nosso root, que tem que receber o listening de clique. Eu vou deixar aqui. E, enfim, aqui já está tudo ok. Não está tudo ok. Não tem o Bind ainda com o objeto sneaker. Peguei aqui o nosso Bind. Vou colocar exatamente aqui, ó. Sneaker. Aqui, ó. Tem que fazer assim. Val. Aí ele vai se tornar uma propriedade da classe. Sneaker recebe sneaker. Ok? E aí, pra gente ter a atualização ocorrendo imediatamente, temos que vir aqui e colocar Bind, no caso do Adapter, tá? Quando está trabalhando com o framework de lista, que no caso, o RecycleView. Bind, execute, bend, build. Se você não fizer isso, você pode ter inconsistências na sua lista. Você sabe que o RecycleView vai reaproveitar as visualizações e você pode acabar tendo inconsequências ou, perdão, inconsistência e, enfim, views que eram, ítens que não eram mais para ser apresentados e estarem sendo apresentados. Set Gallery, eu acho que eu posso comentar aqui tudo. Eu só vou remover quando a gente fizer o teste e executar sem problemas. Aqui também. Aqui também. Agora, no caso do OnClick, eu vou permanecer com o OnClick dessa forma. Por quê? As minhas outras opções são colocar, criar um método assim, estático. Mas para o OnClick, eu ia acabar tendo mais código e eu não ia ter acesso a esse camarada aqui. Eu ia ter acesso, no caso, ao contexto, mas eu não ia ter acesso assim, ó. Adapter Position, enfim. Entendeu? Eu não ia conseguir acessar a posição do item que foi clicado. Disparado do que eu vi da DataBind, a parte que tem problema é a questão de trabalhar com o Listering. Ok? Eu ainda preferi continuar utilizando o Listering dessa forma, né, esse Bind tradicional aqui, ou então ir lá na View e colocar assim, ó. Você vem aqui e colocar OnClick e colocar o nome do método log. Ok? No caso que a gente está trabalhando aqui com item de lista, eu preferi deixar dessa forma, do jeito que já estava. Eu achei que, enfim, consome menos linha de código. Ok? Então, nesse caso, o DataMind não ganhou. Eu preferi continuar com o vínculo tradicional. Agora vamos à execução, né, a princípio tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu já vou deletar logo. Que aí a gente já vê a realidade, a nova realidade do código, né. Então, vamos à execução.